Eita mundo bom! O detetive que Anastácia contratou pra encontrar Candinho trouxe notícias, uma boa e outra má. E onde está o meu filho? Em São Paulo. Quando eu vou vê-lo? Não faço a menor ideia. Mas pra sorte de Candinho, ele reencontrou um velho amigo. De agora em diante, vocês vão morar comigo. O senhor? Eu também. Amigo do meu amigo é meu amigo também. Amanhã, Eita Mundo Bom! Em Vale a Pena Ver de Novo.